Mesmo com a pouca estrutura, muita gente ainda opta por pegar ônibus na rodoviária dos pobres na BR-316. Alguns por ser mais próximo de casa e outros por alternativa. No entanto, a estrutura do lugar é limitada. Não existem banheiros para os passageiros que passam por aqui. E os comerciantes se arriscam entre os carros para melhor servir. Atualmente, passam por aqui mais de 40 ônibus transportando pessoas, principalmente para o sul do estado. Os comerciantes ficam felizes com a nova rodoviária e estão positivos quanto ao aumento da demanda com a nova estrutura. É bom que ele já está em projeto aqui, de construir uma nova rodoviária. É bom para a gente, se eles construíssem uma nova rodoviária para a gente. Está querendo que o prefeito faça uma rodoviária bem estruturada para a gente trabalhar. A nova rodoviária deve abrigar os 20 comerciantes que já trabalham no lugar. Além disso, banheiros e acessibilidade devem ser prioridades. E também receberá um outro nome, rodoviária alternativa. Enquanto a construção acontece, os passageiros devem continuar se servindo do que já existe de estrutura. A previsão para a conclusão da obra é até o final deste ano. O terreno que deve abrigar a nova estrutura já está limpo e apto para a construção. E fica ao lado da rodoviária atual, o que não vai trazer transtornos aos passageiros e comerciantes. Diante da execução, da duplicação da BR-316 naquele local, pelo projeto faz com que aquele terreno que hoje funciona, essa rodoviária conhecida como rodoviária dos pobres, vai ser eliminado, porque aquilo vai ser feito mais uma pista lateral. Então, nós da prefeitura, preocupados na manutenção desses usuários e das pessoas que se utilizam dessa rodoviária, nós estamos já propondo uma solução. Já elaboramos um projeto a ser feito num terreno ao lado. E essa execução desta obra já vai ser iniciada nesse segundo semestre, de forma a contemplar as pessoas que comercializam, que têm suas barracas lá, que permaneçam. E dar mais conforto, segurança aos usuários. E dar mais conforto, segurança aos usuários.